O Superior Tribunal de Justiça decidiu que uma viúva não tem legitimidade para pedir desaposentação em nome do marido que morreu. Uma viúva entrou com recurso especial no STJ para tentar aumentar o valor da pensão por morte com cálculo do tempo em que o marido continuou a trabalhar depois de aposentado. Ela sustentou que poderia pleitear a revisão da aposentadoria do marido com base em uma lei que prevê a legitimidade dos sucessores de pedir em juízo o recebimento de valores devidos e não recebidos em vida pelo falecido. Na segunda turma do STJ, o ministro Humberto Martins, relator do caso, não acolheu recurso. Ele ressaltou que o direito é personalíssimo do segurado aposentado, pois não se trata de mera revisão da aposentadoria, e sim de renúncia para que o novo benefício seja concedido. Por isso, a desaposentação só poderia ser requerida pelo titular do direito.